Vamos lá, preparados? A gente vai destruir o inferno agora, em nome de Jesus. A gente vai falar sobre ideologia de gênero e a era da mentira. Para começar, a ideologia de gênero é uma mentira que está entrando também dentro das nossas casas, na mente das nossas crianças, tentando entrar, mas nós estamos aqui para lutar por eles e não permitir. Gente, antes de continuar, eu só quero trazer aqui, que eu prometi que eu ia falar aqui, porque os livros acabaram, me falaram que alguns livros acabaram que a gente trouxe. Mas a gente tem um site chamado geraçãoemfoco.com.br, sem tio e sem cedilha, geracãoemfoco.com.br. Lá a gente tem todos esses materiais e eles estão com frete gratuito, então o preço que estava aqui, eu acredito que é o mesmo do site. Então vocês conseguem e a gente manda para cá. Alguns pastores abordaram a gente e querem levar isso lá para as suas igrejas, para a gente estar lá falando sobre movimento feminista, ideologia. Eu vou deixar essa administração, a equipe daqui já está aqui, com todo esse material. Eu sei que eu pulei alguns slides, então vocês vão ter mais detalhes nos slides que eu pulei. E também tem algumas anotações minhas que eu já deixei aqui também, junto com a apresentação. Então isso fica para vocês. E se precisarem que a gente vá, os convites também podem ser feitos através do site, tá bom? Mas eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão conseguir levar isso para os seus jovens. Mas se precisarem de ajuda, por favor, contem conosco também. Então vamos lá. Ideologia de gênero. A gente precisa entender o que se fala o que é ideologia de gênero e o que verdadeiramente é ideologia de gênero. Então o que dizem que é ideologia de gênero? Tem um slide aí, eu vou pedir, é o slide 26, que diz o seguinte. É uma teoria, é uma teoria. Ideologia não é nada comprovado cientificamente, a gente precisa entender isso. Então quando se usa o termo ideologia, já tem a comprovação de que não é algo comprovado cientificamente. E olha que bizarro, a partir do momento que você troca a educação clássica pela educação moderna. Na educação clássica se trabalha gramática, lógica e retórica. Ou seja, você ensina a criança a entender a gramática, a entender as palavras e o significado delas. Por quê? Porque isso não vai ser tão fácil você se deixar ser enganado. Porque você conhece o português, você conhece a gramática. Então você tem a gramática, a lógica que é você aprender a ensinar a criança a pensar, a discernir mentiras, a conhecer falácias. Então a educação clássica traz isso. E a retórica que é o de debater. Quando vem pós-iluminismo e eles resolvem trazer a educação moderna para as nossas vidas, tira-se o ensino dessa gramática, porque na educação clássica você aprende o latim, então você aprende a origem das palavras. Tira-se o ensino sobre falácias, sobre lógica, ensinar as crianças a pensarem. E tira também delas a capacidade de debater, que é a dialética, que é o de realmente da retórica, de ensinar crianças e adolescentes a construir linhas de raciocínio. Então isso a gente, ninguém aqui nasceu em 1800 e pouco, né? Todo mundo nasceu aqui depois de 1900, certo? Então todo mundo aqui foi ensinado e educado na educação moderna. E eu falo, gente, a educação moderna emburrece. Nós fomos educados para sermos burros. Infelizmente. E aí a gente precisa de um esforço muito maior para estudar e desconstruir muitas das coisas que a gente aprendeu na escola e começar a construir um pensamento lógico, entender gramática. Por isso que é tão importante ler. A leitura, ela enriquece. E nós fomos ensinados a ouvir o professor. O professor falou, acabou. É verdade absoluta. Aquilo que ele falou é verdade. E na educação clássica, não. As crianças aprendiam a debater. Por isso, pastores de igrejas aqui. Existe um movimento no Brasil e no mundo de retorno para a educação clássica. Através do quê? Através de escolas por princípios e educação domiciliar. Então, eu quero instigar vocês a lerem e estudarem mais sobre a importância da educação domiciliar. E como igreja, como a gente tem que apoiar famílias que escolhem trazer uma educação domiciliar. Eu sei que eu estou indo assim. Eu peguei uma lateral aqui enorme. Mas, a gente precisa entender isso porque isso faz parte da desconstrução de todas essas ideologias que estão vindo na vida dos nossos filhos. A escola hoje é um campo de batalha por mentes. E como igreja, a gente precisa entender que nós estamos plantando uma semente na igreja e a escola está plantando uma semente diferente dentro do coração dos nossos filhos. Em casa e na igreja, a gente ensina as crianças a verem Deus em todo lugar. Na escola, elas estão aprendendo a viver uma vida ateísta, sem Deus. Precisamos entender isso para a gente poder continuar. Então, estimulem, estudem, leiam. Tem um livro, vocês podem anotar, que se chama Ensinando o Trivium. É um livro que fala sobre a educação clássica cristã. Abriu muito a minha mente e foi o que fez eu e o meu esposo a gente optar por trazer os nossos filhos para a educação clássica cristã. E a importância de termos escolas cristãs por princípio. Então, eu oro, a nossa oração é para que cada igreja tenha uma escola. Cada igreja no Brasil tenha uma escola. Orem por isso. Deus é um Deus que traz conexão. Deus é um Deus que traz provisão. Não é o dinheiro que determina o que a gente vai fazer. Quem determina o que a gente vai fazer é o nosso Senhor. Ele é o Deus de todos os recursos. Então, orem por isso. Em nome de Jesus. Vamos lá. É uma teoria, ou seja, algo criado na cabeça de algum doido, sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de uma construção social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana. Antes, formas socialmente variáveis de desempenhar um ou outros papéis sexuais. Conseguem ver quão diabólico é isso? Não existe. O que a ideologia de gênero ela traz? Ela diz o seguinte, que o masculino e o feminino que nós temos hoje é algo que é construído socialmente. Ela quer trazer a diferença entre sexo e gênero. Não existe diferença. Não existe diferença entre sexo e gênero. Existe o sexo masculino e o sexo feminino. Só que a ideologia de gênero ela diz o seguinte, você tem o sexo biológico, mas você tem o gênero que você pode escolher o que você quiser. E na ideologia de gênero existe até o gênero fluido. Você pode amanhecer mulher e anoitecer um bicho. Literalmente. Você pode... Hoje já temos na Europa pessoas casando com animais. Então temos... Você pode acordar... Eu sou biologicamente masculino, né? Mas de manhã eu acordei me sentindo uma mulher. No meio da tarde eu me sinto uma criança. À noite eu posso ser um homem. Isso está trazendo confusão mental num nível surreal na mente das nossas crianças e adolescentes. Porque estão tentando convencer as nossas crianças e adolescentes que Deus não existe. Por quê? Ora, se você nasce mulher e você se sente homem, Deus errou. Deus não existe. Você é fruto de um acaso. Lembra do iluminismo? Tudo veio a partir daí, gente. É a negação. Romanos 1. Estamos vivendo a era de Romanos 1. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Vamos ler. Para ver se vocês não concordam comigo. Mas nós tenhamos fé que existem os remanescentes do Senhor. Romanos 1.28 Diz o seguinte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Lembra a importância de a gente trazer conhecimento, entendimento e sabedoria. Precisamos trazer conhecimento dentro das nossas casas, das nossas igrejas. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. E estamos vivendo Romanos 1. Agora, o nosso papel é de resgatar ovelhas e expulsar lobos. Então, a ideologia de gênero, ela está vindo para levantar essa geração aqui de Romanos 1. Um povo que descarta quem Deus é. Que não quer mais ouvir o conhecimento de Deus. Que sabe do que é errado, mas quer continuar a fazer. É um absurdo você ter uma igreja, a gente tem igrejas em São Paulo que se chamam lesbiterianas. E como igreja, gente, a gente precisa falar. Vocês sabiam que não existe uma lei da homofobia? Porque o medo de ser preso está fazendo a gente se calar. Mas não é homofobia falar contra a ideologia de gênero. Não é. Por quê? Porque já existe estudos científicos que comprovam o quanto que a ideologia de gênero destrói a vida de uma criança. E querem trazer isso, e já estão trazendo isso para dentro das escolas. Já estão ensinando isso em aparelhos celulares dados pelos próprios pais para as crianças. Não é porque todo mundo tem que os nossos filhos têm que ter. Não é porque todo mundo vê que os nossos filhos vão ver. Não é porque todo mundo namora que os nossos filhos vão namorar. Acabou. Tem um monte de pedagogia aí que ensina que você não pode dizer não para as crianças. Que você não... Sabe? Vocês já ouviram falar de Paulo Freire. Piaget. Não é de Deus. Cuidado. Paulo Freire é o enviado do Satanás que veio como patrono da educação no nosso Brasil. Cuidado. Piaget está no mesmo caminho. Todos eles pregam isso daqui. Ideologia de gênero. Volta de novo para aquele lugar do eu. Eu me sinto. Eu quero. Eu posso. Eu vou fazer. É assim que eu tenho prazer. Ideologia de gênero. É o mesmo. Está lá no Jardim do Éden. Quando começou a ideologia de gênero? Ela começa na terceira onda do movimento feminista. No século XXI. Lá por volta de 1960, 2005. Começa a vir toda essa ideologia de gênero. Simone de Beauvoir, em 1964, ela já fala no livro O Segundo Sexo, ela fala o seguinte. O livro começa o seguinte. Não existe mulher. Torna-se mulher. Ali ela já está começando a trazer ideologia de gênero. É negar que Deus fez. A Simone de Beauvoir, ela fala o seguinte. Eu sei. Ela fala. Eu sei. No livro dela. Leiam. Leiam O Segundo Sexo. Para vocês entenderem como que é construído esse conhecimento e esse entendimento de ideologia de gênero. A Simone de Beauvoir, ela fala o seguinte. Eu sei que a mulher é mais fraca. Eu sei que a mulher, ela não quer ser igual ao homem. Eu sei que a mulher, ela é mais levada ao que ela ouve. Eu sei que a mulher é mais sentimental, mas eu não aceito. Ora. Mereciam as palmadas quando eu era criança, não é verdade? E assim. Não aceito. Eu não quero, então não é verdade. Não deixou de ser verdade. Mas é uma negação da criação de Deus. Então a gente precisa entender isso de onde vem para a gente ir na raiz. A gente tem que ir na raiz e arrancar a raiz. Não adianta ficar arrancando o cotoco de árvore, não. A gente tem que arrancar a raiz do coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ir lá e tirar essa raiz do feminismo. Tirar essa raiz do egoísmo. Do orgulho. Eu tenho orgulho de ser mulher. E você teve escolha para nascer mulher ou homem? Não existe orgulho de mulher, orgulho de homem, orgulho gay, orgulho negro. Não existe. Por quê? Porque Deus fez você homem. Deus fez você mulher. Deus fez você branco, negro, pardo. Você não tem controle. Agora, quando a gente fala sobre orgulho de ser, de novo volta para esse lugar do eu. Eu sou a pessoa mais importante. A gente tem um monte de pedagogia, pastores. Não deixem que isso entre na igreja. Onde a criança, ela está acima dos pais. Onde você não pode dizer não para uma criança. Biblicamente. Não matarás, não adotarás, não afustarás. Só o que tem é não. Então, cuidado. Por quê? Porque é toda uma construção junta. Vem tudo ali. Depois do iluminismo, vem tudo isso junto. Quando a gente vê quando começou Paulo Freire. Paulo Freire era marxista. A pedagogia do oprimido é marxista. Piaget também. Então, cuidado. Precisamos ter conhecimento e entendimento para agirmos com sabedoria. A terceira onda do movimento feminista, ela tinha um objetivo muito claro. Que era o fim dos gêneros e a teoria queer. A teoria queer é essa que vocês estão vendo aí. Homem de barba e batom. A desconstrução do gênero. Então, vocês já viram as roupas que se vendem hoje em dia? Nós temos roupas másculas para as mulheres e roupas femininas para os homens. Qual é a intenção disso? Desconstrução de gênero. É desconstruir uma imagem de um homem másculo e de uma mulher mais delicada. Então, mulher hoje já não usa mais saia. Ela usa coturno. Aquelas botas pesadas. Eu não estou falando aqui que as meninas que usam isso, elas são feministas. Não, gente. A gente precisa entender a construção cultural. Eu falo do marxismo cultural, né? A construção em torno de toda a nossa cultura, a maneira de se vestir, palavras. Por que que eles querem tanto trazer a linguagem neutra? Porque a partir do momento que você muda a linguagem, você muda a cultura. Por isso que a gente não pode permitir. Tem uma igreja que fez uma abertura de um congresso falando, sejam bem-vindos a todes. Que vergonha. Que vergonha. Não pode. Não se deixem enganar. Cuidado com essas ideologias do mal. Não pode. Deus fez homem e mulher. E eu vou falar como que a gente pode ensinar isso para as crianças, tá bom? Acalma aí que a gente chega lá. A terceira onda do feminismo. As feministas, elas ficam constantemente mencionando a diferença entre sexo e gênero. Para que logo, logo elas possam abolir o significado de sexo e deixar só gênero. Quando vocês fizerem pesquisas nas igrejas, sempre que a gente for falar de púlpito ou de qualquer material, usem sempre a palavra sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Porque de tanto a gente ouvir, aquilo vai entrando. A gente nem percebe. Daqui a pouco você está perguntando, ah, qual é o seu gênero? Sexo. Qual é o seu sexo? Masculino e feminino. Masculino. As pessoas podem fazer escolhas. Elas são passíveis de qualquer escolha. Agora o sexo nunca muda. Você pode mudar o corpo todinho por fora. O sexo não muda. Por quê? Porque existe Deus. Acabou. Deus existe. E por mais que se tente falar que Deus não existe, não tem como. Vão tentar manipular. Já teve aí ratos na China que enxertaram ou implantaram úteros em ratos, para que ratos machos conseguissem engravidar. Onde eles querem chegar com isso? A gente está amarrado em nome de Jesus. Vão tentar. Mas sabe o que eles não sabem? Que Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma guerra. E é nessa verdade que a gente precisa estar. Estamos preparados para sermos presos? Estamos preparados para morrer? Um guerreiro, ele tem três posicionamentos. Ele ouve uma ordem e obedece. Ele se prepara para a guerra. E ele não tem medo. Precisamos parar para ouvir e obedecer aquilo que Deus está nos chamando, para nos posicionarmos, falarmos e nos colocarmos diante da nossa sociedade. Segundo, precisamos nos preparar para a guerra. Com armas espirituais e também com conhecimento natural para ter com o que argumentar. E terceiro, não podemos ter medo. Porque os medros foram os primeiros que saíram, né? Então, não podemos ter medo. E como que a gente vence o medo? Com fé. A fé de que Deus nunca perdeu o controle de nada. A fé de que o nosso Deus nunca perdeu uma guerra. A fé de que existe sim um povo remanescente e nós fazemos parte desse povo. A fé de que a luz vai brilhar diante das trevas. Então, quanto mais escuro estiver lá fora, maior a luz de Cristo brilha lá fora. Vai chegar um momento, e eu acredito que vai ser ano que vem, gente. Não vai demorar. Que as pessoas vão estar tão perdidas por conta da ideologia de gênero, que ela vai precisar voltar para a origem. Elas vão precisar voltar para Deus. Porque elas vão estar tão perdidas no seu ser. Só querendo ter, que elas vão ter. Vão ter acesso, elas vão ter direitos, elas vão ter corpos. Elas vão ter trocas no seu rosto, trocas no seu corpo. Mas o vazio dentro delas vai permanecer. Porque esse vazio só é preenchido quando nós sabemos que somos filhos amados de um bom pai. Quando nós voltamos e recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, se preparem, porque a guerra ainda não começou. E hoje nós estamos numa fase de preparação para a guerra. E não é uma batalha carnal, é uma batalha por mentes. Como lutar contra a ideologia de gênero? As nossas ovelhas e cordeirinhos estão sendo atacadas. E precisamos entender que não adestramos lobos, afugentamos lobos. Precisamos tirar da mente, do coração das nossas crianças e discernir dentro das nossas igrejas. Quem são as pessoas que estão vindo para construir e quem são as pessoas que estão vindo para destruir. Vocês conhecem Saulinski? Alguém aqui já ouviu falar de Saulinski? Saulinski, ele é um dos mentores do Barack Obama. E o Saulinski, ele escreve um livro de como destruir e como construir um novo socialismo. E ele traz pontos bem estratégicos. Ele fala o seguinte, precisamos destruir três instituições. Família, igrejas e escolas. E como que se destrói uma igreja? Entrando nela e destruindo ela de cima para baixo. Líderes dentro das igrejas. Cuidado. Não existe pastor pedófilo, por exemplo. Existem homens que ocupam um cargo de pastor para trazer destruição da igreja. O que esses homens e essas mulheres merecem? Prisão. Elas vão ser reconstruídas lá dentro da prisão. Denuncia e prende. E lá na prisão elas vão ser reconstruídas, corpo, alma e espírito. E se não for, Deus trata delas lá. Como igreja a gente acompanha, como igreja a gente denuncia. Precisamos entender isso. A nossa igreja está sendo atacada e não é de fora. É de dentro. E a gente precisa discernir. Precisamos hoje, mais do que nunca, vivemos uma época de necessidade do discernimento dos espíritos. Precisamos pedir isso ao Espírito Santo. Nos dar discernimento dos espíritos. Para eu olhar para uma pessoa e discernir quem verdadeiramente ela é. Só Deus pode fazer isso conosco. Só o Espírito Santo pode trazer esse discernimento. Para a gente ver uma pessoa que está debaixo de uma mentira. Trazer ela debaixo para a verdade. E saber quem são realmente os enviados do Satanás para destruir a igreja. Para destruir a família. E agora eu quero falar sobre 5.6. 5.6 de como nós podemos trazer o reino de Deus. Capacitar, trazer realmente a proteção das nossas igrejas. Esse 5.6 é o 5.6 que a gente usa no nosso ministério infantil. Eu acabei de dar uma entrevista e falei um pouquinho sobre esses 5.6 agora. E esses 5.6 foi uma... Antes a gente usava como uma metodologia. Mas a gente entendeu que é uma maneira de discipular vidas. Que Deus nos deu como pastores de crianças ali na Zion. Em um momento onde a gente tinha 50 crianças em uma sala só. É um bom problema, não é? Ter muita criança na igreja nunca foi um grande problema. É um bom problema. O problema maior é quando não se tem criança na igreja. Se você não tem criança na igreja, a sua igreja acabou. Tenha crianças, famílias, crianças, adolescentes e jovens. É o símbolo de uma igreja saudável. É uma demonstração, não sim, é uma demonstração de uma igreja saudável. Então a gente tem ali muitas crianças. E a gente falou, Deus, nós temos só um lugar. A gente não tem várias salas. A gente não tem muitas pessoas. E ali foi quando Deus começou a trazer pra gente o que verdadeiramente é. A gente já tinha consciência na nossa igreja do que era o Ministério de Crianças. Mas ali, quando a gente viu aquele monte de crianças, a gente entendeu, opa. Ministério de Crianças não é um centro de babá gospel. Não é um lugar que a gente coloca as crianças pra que os pais consigam ouvir uma boa palavra. Ministério de Crianças é um lugar de discipulado. Por que, gente, o diabo quer tanto atracar as nossas crianças? Porque ele sabe da importância delas. Se ele desconstrói o entendimento de família na vida de uma criança, ela vai crescer com esse entendimento totalmente distorcido. E ela não vai querer construir família. Se ele ataca a criança, ele vai trazer traumas pra vida toda. Se a gente fizesse hoje uma terapia coletiva aqui, todo mundo ia ficar chorando. Ai, porque quando eu tinha cinco anos de idade, meu pai fez isso. Ah, quando eu tinha seis anos de idade, minha mãe fez isso. Alguém falou isso pra mim e eu carrego esse rótulo a minha vida inteira. Sim ou não? Sim. Por isso que é tão importante começarmos com as crianças. Muitas vezes a gente tá preocupado em trazer as verdades pros nossos jovens. E aí a gente esquece das crianças. Então precisamos, primeira coisa, entender o nosso chamado. O que que Deus tem nos chamado pra fazer? João 21, 15 a 17. Jesus, ele chega pra Pedro e fala, né? Pedro, tu me amas. O que que Pedro fala? Apacenta o quê? Primeira coisa, apacenta os meus cordeiros. Eu sei que tem um entendimento teológico que cordeiros são as pessoas que acabaram os novos nascidos na fé. Mas cordeiros também são filhos de ovelhas. Cordeiros também são crianças. Precisamos apacentar, pastorear as nossas ovelhas e os nossos filhos, espirituais e naturais. Jesus, ele faz. A primeira ordem é, apacenta os cordeiros. Depois, pastoreia as ovelhas. Depois, apacenta as ovelhas. Disse pro lado, entender o nosso chamado. Entender que o Ministério Infantil, o Ministério de Adolescente, não tem que ir pra lá se voluntariar. Alguém que acabou de chegar da igreja. Não, não. De jeito nenhum. Tem que ir pra lá pessoas maduras. Porque ali é a nossa joia preciosa da igreja. Onde está aprendendo, está recebendo a primeira sementinha. São vulneráveis. São susceptíveis a serem levados. Então, pera. Quem que está vindo pro Ministério Infantil? Quem que está vindo pro Ministério de Adolescente da nossa igreja? Porque eles são preciosos pro Senhor. Eles são a igreja de amanhã. Concordo. Mas sem eles hoje, sem o discipulado hoje, não tem igreja amanhã. É ali no Ministério de Crianças, onde a gente entende o nosso chamado. E a gente foca no crescimento pessoal, físico, emocional e espiritual das nossas crianças. Que por muitos anos, hoje a gente tem muitas igrejas aqui. Eu sei que é uma igreja que realmente ama o Ministério Infantil. Pastoreia, cuida, zela. Mas por muitos anos, o Ministério Infantil era algo que era assim. Ah, tem alguma sala? Coloca lá. Tem alguém pra contar alguma história? Coloca lá. Chega. Se a gente quer trazer transformação na nossa sociedade, a gente tem que começar com as crianças. Temos que começar cuidando dessas crianças. Investindo no discipulado de mães. Trazendo pra mães e pais o que que significa realmente o chamado deles como pais. Que muitos deles tem colocado cadeias, sistemas de alarmes dentro de casa. E tem dado aparelhos de celular na mão de crianças. É ser usado pelo diabo na vida de uma criança. Você permitir que uma criança de 10 anos tenha Instagram, TikTok, queridos, pais que fazem isso estão sendo usados pelo diabo na vida dessa criança. Um. Instagram é a partir de 13 anos. Uma criança que tem Instagram ou TikTok com 10, 9, 8, 11, 12 anos, ela tá aprendendo a mentir e manipular. E quem tá ensinando? Chega. Precisamos entender o nosso chamado. Precisamos ensinar os pais sobre o chamado que eles têm e a responsabilidade que eles têm. E aquilo que Deus vai cobrar deles com relação aos seus filhos. Precisamos. Por quê? Porque como igreja a gente vai estar ensinando uma coisa e às vezes em casa eles vão estar aprendendo outra coisa. Então tem que discipular pais, tem que discipular crianças, ensinando pra eles. Então primeiro entender o chamado. Depois, conectar é o segundo ser. Conectar. Provérbios 4, 23 diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 27, 19. Como na água o roxo corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Conectar coração com coração. Fala comigo. Conectar coração com coração. Jesus, ele se conectava primeiro com as pessoas, pra depois levá-las ao entendimento do reino. Precisamos conectar com as nossas crianças. A gente fala. Como que se conecta com crianças? Brincando. Brincando com elas. Uma criança que gosta de você, ela vai parar pra te ouvir mais? Ela vai parar pra te ouvir. E por que que a gente deixa a brincadeira na igreja por último? Aí a criança fica. Tia, que hora é a hora de brincar? Calma. Você está na casa do Senhor. Busque primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas se você não brincar com ela, você não vai preparar o terreno do coraçãozinho dela pra receber a verdade. Então se conecta. Como se conecta com o adolescente? Tempo. Conversando. Sabendo qual é o joguinho lá que ele está jogando. Primeiro para pra ouvir. Dá o teu ouvido pra uma adolescente que ele te dá o coração. E ali quando você se conecta com o coração dele, aí você vai conectar o coração dele com o coração do pai. E ali você começa a trazer as verdades de Deus pra vida dessas crianças, desses adolescentes. A gente estava num domingo. Uma criança, porque assim. Criança difícil tem em toda igreja. Porque Deus coloca pra tratar o nosso caráter. Entendeu? É verdade. E tem aquelas crianças mais difíceis que elas vão sendo construídas domingo após domingo. Ela chega tão boazinha. Aí no segundo domingo, nossa, meu Deus, que é a mesma criança que veio no domingo passado. Ela vai ganhando espaço. Mas por trás de toda criança difícil, por trás de todo adolescente difícil, existe uma história difícil. E nós recebemos um menino e ele veio assim, ele chutava as cadeiras. Ele, não quero ficar aqui, não sei o que e tal. Muito rebelde. E a gente começou a brincar. Sempre antes do culto a gente brinca com as crianças. E a gente usou uma brincadeirinha que é aquele jenga. Sabe aquelas pecinhas que monta e desmonta? E dentro dessas pecinhas tinham perguntas. Conta uma piada. Uma coisa engraçada que aconteceu essa semana. Pra gente se conectar com eles. E no meio dessas perguntas tinha assim. Você já passou por uma situação difícil? Porque também é uma oportunidade de nós nos conectarmos com ele. Os meninos que estavam com ele, ninguém levantou a mão. Aí esse menino difícil levantou a mão. Aí todo mundo. Tá, fala. O que foi? Aí ele levantou. Ele estava visitando a nossa igreja pela primeira vez. Ele levantou a mão e falou. Minha irmã morreu de câncer quando ela tinha cinco anos. E nunca mais minha mãe sorriu. Toda aquela raiva que a gente estava sentindo daquele menino. Se transformou em amor. Amor. Porque a gente entendeu o que ele estava passando. E ali, o líder que estava ali naquele momento, chegou pra ele e falou assim. Sua mãe nunca mais riu. Ele falou. Não, tio. Minha mãe nunca mais riu. Aquele menino, ele estava pedindo o que, gente? Socorro. Vão chegar pessoas na nossa igreja confusas na sua identidade. Confusas no quem elas são. Perdidas sem o amor do pai. O que a gente precisa fazer? Se conectar com elas, em primeiro lugar. Entender o nosso chamado e depois nos conectarmos com elas. E aquele menino, quando ele contou aquilo, a gente começou a orar por ele. A gente falou. A gente pode orar por você. Cadê a mamãe? Ele falou. Tá lá em cima no culto. A gente pode orar pela sua mamãe? E as nossas crianças, a gente sempre ora nos cultos por todas as crianças. E as nossas crianças vieram junto com aquele menino. E começaram a orar pra que ele sentisse o amor do pai. O consolo do Espírito Santo. E uma das crianças falou assim. A sua irmãzinha era cristã? Ela falou assim, é. Então você vai encontrar com ela no céu. E aquilo foi trazendo verdade pro coração daquela criança. E aquele menino difícil, em um culto, o coraçãozinho dele foi transformado pela presença do Senhor. Que ele deixou de ser uma criança difícil e passou aquele fofolete, sabe? Que gruda na perna e você sai andando. Ele abraçou o Felipe, que era o que estava com ele ali. E ele encontrou um lugar de alguém que viu o coração dele e trouxe só aquilo que Deus poderia trazer. Que era a presença de Deus pra vida deles. Então como é importante nós nos conectarmos com essa geração. E o terceiro C é compartilhar. Compartilhar verdades. Precisamos ter tempo pra compartilhar a palavra. Como o Ministério Infantil, nós falamos. Nós não queremos crianças que saibam histórias bíblicas. Nós queremos crianças e adolescentes que saibam as histórias bíblicas e as verdades que essas histórias carregam. A gente pode ter crianças saindo do nosso culto de domingo, sabendo a história de Davi e Golias. Mas como elas podem aplicar isso na vida delas ao saírem no domingo? No domingo nós falamos sobre bondade de Deus. E que a bondade de Deus ela é expressa através das nossas atitudes. Então a gente fez e a gente dá pros outros aquilo que a gente quer receber. Ensinamos isso pras crianças. Lemos com elas e compartilhamos essa verdade com elas. Depois nós corrigimos, que é o quarto C. Nós corrigimos o coraçãozinho delas no entendimento da bondade, do que é ser bom. Bom, ser bom não é ser bobo. Ser bobo é uma coisa, ser bom é outra. Então a gente foi alinhando o coração delas, corrigindo. E no último a gente deu uma atividade pra elas fazerem. Elas tinham que montar um kit bondade. E elas tinham que sair da igreja e entregar esse kit bondade pra alguém que o Espírito Santo falasse que era pra entregar. Cremos que o Espírito Santo fala conosco? Existe Espírito Santo Júnior? É o mesmo Espírito Santo que fala comigo e com você. É o mesmo Espírito Santo que fala com as crianças? A partir do momento que elas têm um novo nascimento e recebem vida nova no Espírito. Então sim, Espírito Santo, Deus fala com as nossas crianças. Deus fala com os nossos adolescentes. Precisamos primeiro crer, ter a certeza e depois levar isso pra eles. E esse menininho se chama Mateus, ele tinha nove anos, ele sai com esse kit bondade. E o pai procura a gente no domingo seguinte e fala assim, Jaque, você não sabe o que aconteceu. O Mateus sai da igreja com esse kit bondade e fala, Papai, Deus vai me dizer pra quem que eu vou dar. Ele falou, Jaque, a gente começou a sair. E eu comecei a andar com o Mateus pela cidade. E passava nos faróis, não, papai, não é esse que Deus falou pra eu dar. Ele falou, ô meu Jesus, e agora, né? Aí falou, filho, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pra casa. Quando a gente for pra escola, no domingo, na segunda, você vê se Deus fala pra você entregar pra alguém. Quando eles estão chegando em casa, para na esquina, tem um rapaz na esquina de casa, um pedinte na esquina de casa. E o Mateus Albuquerque fala, pai, é pra aquele homem. Aí o pai fala, nossa, na esquina de casa, né? Vamos e convenhamos, né, gente? Nossa, na esquina de casa tá bom. Então vamos deixar a mamãe e sua irmã em casa e a gente volta andando até lá. Eles foram. Quando eles chegam naquele homem, o Mateus fala assim, pai, o que que eu falo? Aí o pai, ah, não, você veio até aqui, agora você fala com ele. E aí ele chega, pega esse kit bondade, entrega na mão desse homem e fala o seguinte, moço, Deus me pediu pra te entregar isso daqui. Aquele homem começa a chorar, 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 chorar. E o Douglas, que é o pai do Mateus, parou e falou assim, tá bom, né? É lindo quando a criança fala, Deus falou, não sei o que, Deus mandou entregar. Mas o choro dele era além disso. O Douglas falou assim, por que que você tá chorando tanto? Ele falou, eu vou explicar. Ele falou, você é crente, né? O Douglas falou assim, nós somos. Ele falou, eu também fui de uma igreja. E eu entrei no vício de crack e cocaína. E domingo passado, o meu pastor me encontrou aqui. E ele disse que quer me levar pra um centro de reabilitação. E eu falei pro meu pastor que eu só vou pra esse centro de reabilitação se Deus falasse comigo em sete dias. E hoje, às duas horas da tarde, o meu pastor vem aqui e eu não posso dizer não. Eu vou. Glórias a Deus. Sim, existe saída. Não acreditem na mentira de que perdemos a geração de crianças, que o mundo tá perdido, que os nossos adolescentes estão perdidos. Isso é mentira. Nós vivemos a era da mentira. O que eles precisam, o que as nossas crianças precisam, o que os nossos adolescentes precisam, é de um encontro com Deus. Porque eu e você tivemos um encontro com Deus que mudou as nossas vidas. Ai, já que um domingo não é suficiente pra transformar uma vida. Transforma a minha e a sua. Transforma a vida deles. Agora, se a gente tem pais intencionais junto com isso, a transformação, ela é muito mais potencializada. Se temos pais que realmente sabem quem Deus é, termos isso muito mais potencializado na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queremos crianças e adolescentes perfeitamente habilitados para toda boa obra? Temos que trazer a palavra de Deus para eles. O ensino e a vivência na palavra. O mundo hoje vai tentar tirar de nós todo o tempo. Não existe falta de tempo para ler a Bíblia. Falta prioridade. Quando a mãe chega para mim e fala assim, já que os meus filhos não têm tempo para fazer devocional. Eu falo, isso é uma mentira. Eles não têm prioridade. E eu falo para essa mãe, mãe, fala para o teu filho, pai, fala para o teu filho quão incrível é o seu dia depois que você tem tempo com Deus, na palavra de Deus. O teu dia não é diferente? Daí eles olham para mim. Nenhum fala assim, não, não vejo diferença nenhuma. Leio a Bíblia, oro. Não tem diferença nenhuma no meu dia. Nenhum faz isso. Por quê? Porque não tem como a gente sair o mesmo quando nós estamos na presença do nosso Senhor. O problema é que as pessoas não estão buscando a presença do Senhor. Estão buscando Instagram. Estão buscando TikTok. Estão buscando palestras aleatórias no YouTube. Palavras confortáveis aos ouvidos, mas destruidoras da alma. Precisamos levar as nossas ovelhas, adultos, jovens, crianças, a voltarem para a palavra do Senhor. A amarem a palavra do Senhor. Por quê? Porque isso vai fazer com que venha a corrigir. É o quarto C. Corrigir. Corrigir corações. Corrigir identidades. Corrigir futuro. Percepção de vida. Aquele menininho na brincadeira, o coração dele foi corrigido em amor. Aquele rapaz que recebeu aquele kit bondade, ele teve a vida dele, é corrigida. Corrigir não é só comportamento. Sim, precisamos corrigir comportamentos. E eu não vou entrar aqui no mérito da educação e da disciplina bíblica. Porque existe a disciplina bíblica, não existe disciplina sem amor, nem amor sem disciplina. Mas nós precisamos entender que muitos jovens e adolescentes, eles estão caminhando nesse lugar aqui. E Deus quer que a gente corrija a direção deles, para que eles andem no caminho que Deus tem para eles. E isso só é possível através de conhecimento e entendimento, para que eles andem em sabedoria. Corrigir, se conecte. Entenda o seu chamado, se conecte primeiro com o Senhor. Porque se você não está conectado com o Senhor, você vai conectar esses corações com quem, não é verdade? Com quem? Você está conectado. Então, se conecta com o Senhor, leva essas crianças, adolescentes e jovens a se conectarem com o Senhor. Compartilha testemunhos, verdades do Senhor, versículos que eles podem aplicar no dia a dia deles. E ali você começa a corrigir o coraçãozinho deles. Para quê? É o último C. Para capacitar as nossas crianças, adolescentes e jovens, a viver e manifestar o reino de Deus. Ah, pode deixar esse slide aí? Nós precisamos viver Romanos 12, 2 e Colossenses 2, 8. Romanos 12, 2 diz, Todo mundo quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas nem todo mundo quer renovação de mente. E não se conformar com esse século. Para termos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, existe condicional para isso. Não nos conformarmos. E realmente termos a nossa mente renovada. Colossenses 2, 8 diz, Precisamos entender esse versículo também. E entender o quanto que as nossas crianças, adolescentes e jovens precisam de um encontro diário com Jesus Cristo. Com a verdade do reino. Não podemos ter medo de falar a verdade. A gente tem que chegar no Ministério de Crianças e a gente falar a verdade. A gente vai para a Gênesis. Deus fez homem e mulher. E eu falo para as crianças, Crianças, vocês vão ouvir. Não para os pitoquinhos, para os maiores. Porque eles vão ver. Vocês vão ver muita coisa. Agora, se eu pego um gatinho e outro gatinho, macho. Um gatinho lá, machinho, o outro gatinho. Coloco dentro de uma gaiola. Com quantos anos vai nascer gatinhos dali? Quanto tempo? Nenhum, nunca. Só nasce quando? Tem gatinho e gatinha. Por quê? Porque Deus fez assim. Vocês vão ver o que vai aparecer um monte de coisa. Mas família só se constrói com homem e mulher. Acabou. Agora, respeitamos, amamos vidas, mas isso não significa trazer mentiras para as nossas crianças e adolescentes. Muitas pessoas vão falar que nós somos intolerantes. Mas a nossa resposta é não. Não é a questão de nós não somos intolerantes. Nós não somos ignorantes. Eles querem levantar uma geração de pessoas ignorantes. Não, não, não. Nós não somos ignorantes. Não é uma questão de intolerância. Conseguem perceber isso? Porque quanto mais ignorantes nós formos, mais tolerantes a mentira nós nos tornaremos. Não podemos. Precisamos começar a falar a verdade. Porque existe uma verdade. Não tem como lutar contra o que Deus criou. Deus existe. Por mais que o mundo tenha tentado mostrar que Deus não existe, está aí a natureza comprovando a existência de Deus. Acabou. Por isso que a gente precisa levantar as nossas vozes. E começar a falar. Porque quanto mais a gente se cala, mais a mentira fala mais alto. E quando a gente entende a importância de nos entender o nosso chamado, conectar com o coração de Deus, depois de se conectar com a próxima geração, compartilhar verdades, corrigir amor, nós vamos ser capacitados e vamos capacitar a próxima geração a permanecer fiel na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja na minha vida, na tua vida, na tua igreja. E que ao sair daqui hoje, a gente saia realmente encorajado por Deus, por saber quem Ele é, saber das verdades que Ele tem nos dado. E vir realmente para essa guerra de resgatar as vidas das nossas crianças e ajudar as nossas igrejas a se posicionarem na verdade. Amém, gente? Amém. E eu quero encerrar esse tempo com um C, que amarra todos os cinco Cs. É o C da coragem. Josué 1,9 diz, vamos repetir esse versículo, não vamos nos espantar. Muita coisa vai levar a gente para esse lugar de espanto. Não te espantes, nem tenha medo. Vamos declarar esse versículo? Não tomei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. amém, 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 glórias a Deus, glórias a Deus.